Alô, alô galera, aquele abraço para KTO, onde a diversão acontece e o papo agora é Série D, D de Dado, quarta divisão do futebol do Brasil que começa neste final de semana. Jogos no sábado, dia 27, no domingo, dia 28, na segunda-feira, dia 29 e na quarta-feira, dia 1º de maio. Relação aqui de 12 clubes dos 18 que vão disputar neste ano a Série D e que já jogaram a primeira divisão, sim, a primeira divisão do futebol do Brasil. América de Natal, Sergipe, Motoclube do Maranhão, o 13 da Paraíba, River do Piauí, Misto de Cuiabá do Mato Grosso, o Itabaiana de Sergipe, Brasil de Pelotas, o Gaúcho, Brasil de Pelotas, o Maranhão, o também Gaúcho Novo Hamburgo, o Asa de Arapiraca e o Brasilense. Além deles, tem ainda a Nápoles de Goiás, Ensílio Luz de Santa Catarina e Patinga de Minas Gerais, o Itabuna da Bahia, o Potiguar de Mossoró no Rio Grande do Norte e ainda o Santo André de São Paulo. São os 18 times que já disputaram a primeira divisão do futebol do Brasil e que estão agora na Série D na quarta divisão. Lembrando, em 1979, pessoal, o campeonato teve naquele ano da Série A 94 clubes. Na década de 70, nos anos 70, entre 71 e 79 ali, os campeonatos brasileiros eram inchados. Tanto é que, repetir, falo agora, repito, em 79, em 79, foram 94 equipes. Tivemos aí várias equipes, portanto, que acabaram disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, vou passar já a primeira rodada aqui, são 64 equipes divididas em 8 grupos, com 8 times em cada grupo. Serão, no total, 14 rodadas, turno e retorno. Ao final das 14 rodadas em cada chave, os 4 primeiros de cada grupo vão avançar para a segunda fase da competição. Então, começamos com 64. De 64, ficam 32. De 32, ficam 16. De 16, ficam 8. De 8, ficam 4, os que vão subir para a Série C do ano que vem. Dos 4, ficam os 2 finalistas. Então, para subir, são 4 vagas. Para subir da D para a C, tem que, claro, primeiro passar pela fase classificatória e depois vencer 3 mata-matas. Primeiro, segundo e terceiro mata-mata para, então, chegar à Série C da próxima temporada. Temos disputando, este ano, 4 campeões estaduais e mais 5 vice-campeões estaduais. Vou mostrar a partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Vamos começar, então. Grupos 1 e 2. Por que grupos 1 e 2? Coloquei aqui os dois grupos na tela. Por quê? Ao final das 14 rodadas, os 4 primeiros do grupo 1 vão enfrentar os 4 primeiros do grupo 2. Então, por isso que estão aqui os dois grupos na tela. Grupo 1 tem um campeão estadual. Manaus, campeão amazonense. Perfeito? Vai disputar aqui, neste grupo. Dia 27, que é sábado. Dois jogos. Manauara, no Amazonas, contra o Rio Branco do Acre. Princesa dos Solimões, no Amazonas, contra o São Raimundo de Roraima. Domingo, dia 24... Dia 24, não. Dia 28. Domingo 28, tem. No Amapá, o trem, contra o Manaus. E na quarta-feira, feirado nacional, 1º de maio, tem no Acre, o Maitá e Porto Velho de Rondônia. São jogos que abrem, portanto, esse grupo 1. Vamos ao grupo 2, que tem o Picos. O Picos. Tem o Altos, do Piauí. O pessoal do Picos, grande abraçado do Piauí. O pessoal do Altos, do Piauí, campeão piauiense, e o Altos, vai disputar, portanto, a competição da temporada. E tem também, neste grupo aqui, o vice-campeão de Tocantins, que é o Tocantinópolis. Então, dia 27, sábado, no Piauí, tem River contra o Águia de Marabá, do Pará. Domingo, dia 28, três jogos. No Piauí, Fluminense e Maranhão. No Maranhão, em São Luís, tem Motoclube contra o Tocantinópolis. E no Pará, o Cametá recebe o Altos, o Altos, campeão piauiense da temporada em 2024. Vamos para os grupos 3 e 4. Lembrando, ao final das 14 rodadas, os quatro primeiros do grupo 3 enfrentam, na segunda fase da competição, os quatro primeiros do grupo 4. Vamos lá. O grupo 3 tem um campeão estadual. Aliás, tem dois campeões estaduais aqui. Estou vendo? Tem o América de Natal, campeão potiguar, e o Souza, campeão paraibano. Então, são dois campeões estaduais aqui, nesse grupo 3 da Série D do Campeonato Nacional. E tem também o vice-campeão, cadê o Santa Cruz aqui? O vice-campeão potiguar, que é o Santa Cruz. Então, vamos lá. O América campeão, Santa Cruz vice-campeão. Sábado, dia 27, dois jogos. Santa Cruz contra o 13 da Paraíba, Atlético Cearense contra o Potiguar, lá de Mossoró. Domingo, dia 28, no Ceará tem Maracanã e América de Natal. Na Paraíba, o Souza recebe o Iguatu do Ceará. São os jogos desse grupo 3 aqui da Série D do brasileiro. Grupo 4 não tem nenhum campeão, nem o vice-campeão aqui. Sábado, dia 27, os quatro jogos. Tem Sergipe e Asa de Arapiaca. Petrolina de Pernambuco contra o Jacoipense da Bahia. Tem Juazeirense da Bahia contra o Itabaiana do Sergipe. E tem o CSE de Alagoas contra o Retro de Pernambuco. Vamos para os grupos 5 e 6. Sempre lembrando, final das 14 rodadas, os quatro primeiros do grupo 5 enfrentam, na segunda fase, já no mata-mata, os quatro do grupo 6. Grupo 5. Grupo 5 e 6 não tem campeões aqui, na verdade, estaduais. Grupo 5 tem o União de Rondonópolis. Cadê o União aqui? Está aqui o União. Que é o vice-campeão do Mato Grosso. Sábado, dois jogos. Em Goiás tem Iporá contra a União de Rondonópolis. Tem Capital lá em Tocantins contra o Real Brasília de Brasília. Dia 28, duas partidas. Em Brasília, o Brasiliense contra o Anápolis de Goiás. E Cuiabó, o misto recebe o craque lá de Goiás. São os jogos aí do grupo 5. Vamos ao grupo 6. O grupo 6 tem dois destaques aqui, pessoal. Tem o vice-campeão carioca, o Nova Iguaçu, perdeu a final para o Flamengo. Eliminou o Vasco na semifinal e jogou contra o Flamengo na finalíssima. O Nova Iguaçu foi vice-campeão. E tem também o Aldax Rio, pessoal, que disputou a fase classificatória do Cariocão. Foi rebaixado no Cariocão. 11 jogos na fase classificatória, perdeu. O Aldax perdeu os 11 jogos no Campeonato Carioca. Sábado, dia 27, dois jogos. No Espírito Santo, o Serra recebe o Aldax Rio. No Rio, tem a Portuguesa Carioca contra o Ipatinga de Minas. Domingo, dia 28, um jogo. Na Bahia, o Itabuna recebe o Real Noroeste do Espírito Santo. E na segunda-feira, dia 29, jogo único. Lá em Minas, em Sete Lagoas, tem Democrata contra o Nova Iguaçu. Vamos para os grupos 7 e 8, que fecham, portanto, essa sequência aqui de jogos da primeira rodada da Série D. Nesse grupo 7 aqui, pessoal, tem um vice-campeão estadual, o Maringá. Foi a finalíssima no Paraná contra o Atlético. Perdeu a finalíssima para o Atlético, mas o Maringá é o atual vice-campeão paranaense. Sábado, dia 27, três jogos. Em Limeira, a Inter de Limeira enfrenta o Pouso Alegre de Minas. Tem em Minas Gerais o Patrocinense contra o Água Santa de São Paulo. Em São Paulo, o São José recebe o Costa Rica do Mato Grosso do Sul. E no domingo, dia 28, um jogo único. No Paraná, jogam o Maringá e Santo André de São Paulo. São jogos do grupo 7. Finalmente, o grupo 8, que vai ter jogos no sábado 27 e domingo, dia 28. Sábado, dia 27, duas partidas. Em Santa Cruz do Sul, a Avenida recebe o Cascavel do Paraná. No Paraná, tem Cianorte e Ancílio Luz de Santa Catarina. Domingo, 28, mais duas partidas. Em território catarinense, o Barra enfrenta o Novo Hamburgo. E em Santa Catarina também tem Concórdia e Brasil de Pelotas. Lembrando, ao final das 14 rodadas, os quatro primeiros do grupo 8 enfrentam no primeiro mata-mata os quatro primeiros do grupo 7. Sorte a todos aí que vão disputar, os 64 clubes vão disputar nesta temporada a Série D, a quarta divisão do futebol no Brasil, que começa agora, nesse sábado, dia 27. Tchau! Tchau!